Música Música Por que te tentar que eu vou te adorar? Onde está? E o que vai amar? Tanta menina, mas tá tremada E a dor de força é uma luta Vai dançar, rodar Até ela chora, ela Tanta menina, mas tá tremada E a dor de força é uma luta Vai dançar, rodar E onde vai orar? Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau E a dor de força é uma luta